Música Boa noite, eu sou a Luísa Monteiro, a diretora do Brasileiras Sem Fronteiras e é um grande prazer que estou aqui ao lado do diretor da SOS Mata Trânsito e nós soubemos hoje à noite de muitas informações foi o segundo lançamento? Então, nós soubemos o que está acontecendo no Brasil, up to date no Brasil contando a história, por exemplo, de como o Congresso Brasileiro supera toda a história técnica, científica, para pôr o interesse político de alguns grupos então nós mostramos com relação não só ao Código Florestal que está garantindo o desmatamento do Brasil hoje, não é no passado não é no histórico dos ciclos econômicos passados, mas desse momento atual e o momento que o Brasil vem para a França para apresentar um índice de controle de mudanças climáticas e faz um contracesso, aprova o hidrelétricas na Amazônia em cima de terras indígenas nós temos uma coisa com relação à ocupação da terra no Brasil que é muito forte a concentração de terras nunca teve tão forte na história do Palácio, não é assim? Então, todos esses temas como licenciamento, temas que poderiam ter impacto positivo na questão do clima acabam colocando o Brasil em uma posição defensiva aquilo que na época 92 nós fizemos como ser um país que era na vanguarda com uma legislação aprovada em 88, uma construção tudo isso está se perdendo, esse patrimônio está sendo perdido por conta de falta de governabilidade ou de usar os temas ambientais mas como moeda de troca em questões políticas que são de interesse desses grupos então, é um momento grave que a gente veio pelo debate, foi muito interessante ter a participação aqui no Espaço da Água, em todos os lugares onde a gente foi eu acho que teve uma boa interação com o público da França e com o público nosso que está se encontrando, até para rever esses conselhos e a gente se afirmar na luta então, acho que valeu esse espaço, a gente agradece muito pela oportunidade Brasil-França E o que você diria para nós que moramos fora do Brasil há muitos anos como podemos nos atualizar com a sua Bata Blanca? Eu acho que um jeito muito tranquilo é participar, buscando apoio nós temos os nossos canais de comunicação, como o site nós temos a Frente Parlamentar Ambientalista, que tem um canal direto com o Congresso Nacional do Ponto de Vista Ambiental e ainda a gente traz outros temas, então é muito fácil de estar acompanhado o importante é não se desconectar, eu acho que um mundo tão globalizado, com tanta informação que vem e a nossa proposta é traduzir isso para a sociedade e colocar os elementos mais importantes desse tema se a gente tiver aqui um reflexo, por exemplo, de uma pressão numa embaixada brasileira, no consulado de uma mobilização que se faz aqui, como a gente pensou em alguns momentos, como o do Código Florestal e a gente gostaria de convidar pessoas aqui a participarem e não tivemos nem como talvez com o espaço que vocês têm, a gente chamar a sociedade a fazer essas manifestações chamar um debate, trazer um embaixador, trazer um consul para que ele venha dizer o que aconteceu no Brasil com relação a isso, como vocês estão trabalhando nisso é um jeito de ajudar nessa pressão, como o Raoni ontem teve com o presidente Hollande trazendo a questão do Brasil estar hoje sofrendo as terras indígenas estarem sendo ameaçadas isso deu um impacto muito grande, notícia de primeira página do Brasil hoje uma reação do governo que teve que desmentir, então esse tipo de coisa é muito mais interessante do que a gente fica vendo aquelas negociações de interesse de empresas multinacionais e transnacionais a gente pode fazer um trabalho muito bom, tendo essa parceria, muita gente é qualidade no debate e é o momento certo de chamar a atenção e a gente fica como um termômetro no Brasil, trazendo essa informação tá bom, então agradecemos muito, boa noite e até o próximo encontro Tchau 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 Tchau